Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional de novo, direto aqui do meu escritório, improvisado, nas férias, mas é isso que a gente tem por agora. Então, agradeço a paciência pra todo mundo. Vamos nessa, atualizar as últimas do Inter. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da ZAPEI, 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 ZAPEI. Hoje é o último dia, dia 31, presta atenção, pra pagar com desconto do governo de até 24%. Depois, dá pra pagar com a ZAPEI, mas não vai ter o desconto do governo. Mas, mesmo assim, se tu já tá vendo esse vídeo já em fevereiro, não tem problema nenhum, baixando a ZAPEI agora, que é um aplicativo gratuito e com parceria com o Detran, tu pode pagar o teu IPVA em 12 vezes no cartão de crédito pela ZAPEI. Eles pagam pra ti em 12 vezes no cartão. Mais do que isso, usando o meu código promocional JBFilho20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Então, baixa a ZAPEI agora e não te preocupa com IPVA, aquela coisa de ser parado em blitz, multa e tudo mais. Beleza? Gente, vamos lá. O Internacional pegou o Asa de Arapiraca na Copa do Brasil. O jogo não tem ainda data definida, o Inter entra desde lá do começo e tal, não foi pra Libertadores, aquela coisa toda, mas vai pegar o Asa, isso já se sabe. Agora, a única informação que eu tenho do Asa é que o Júnior Viçosa joga lá. Lembra aquele centroavante do Grêmio e tal? Fez um gol até no Grenal e tudo mais. Enfim, o Júnior Viçosa joga lá no Asa de Arapiraca e tudo mais. Pra gente seguir lá pra cima, do Brasil, a informação que a gente tá recebendo é a seguinte. Gustavo Grossi está deixando o estádio Beira Rio e o Internacional está perto de conseguir a contratação de Jorge Andrade, que é ex-executivo do Inter, que trabalhou muitos anos na base do Inter e que aí rodou o Brasil e atualmente é o diretor executivo do esporte. Já se diz em Recife que ele se despediu do elenco do esporte, está vindo pra cá. Ele não confirma nem nega a informação e tudo mais. Gente, vamos lá. Eu sei que é difícil pra algumas pessoas entenderem isso porque ele veio muito badalado, com um trabalho muito renomado do River Plate, mas o Gustavo Grossi, inclusive internamente no estádio Opera Rio, não contava mais com o prestígio inicial que ele chegou. Se imaginava muito mais do trabalho dele e aí no dia a dia o Inter foi olhando. Ah, mas JB, o Gustavo Grossi teve consultas de outro clube, Flamengo, não sei o quê. Eu não sei se ele não vai sair daqui pela badalação que ele tem, isso é mérito dele pelo que ele fez no River, se ele vai sair daqui pra um Botafogo, pra um Flamengo, como já se especulou, Atlético Paranaense. Cara, tudo certo, tá? Eu não tô aqui pra falar bem ou mal do cara, eu tô aqui pra dar a informação. No Inter, o Gustavo Grossi, que encerra o contrato em março, nunca existiu nessa reta final e não se falava isso porque o presidente sabia que ia pegar mal pra ele na campanha, mas não se falava bem do trabalho dele mais. Há um bom tempo. Então, o Inter vai mudar o trabalho da base, vai tentar fazer uma mudança, tá praticamente confirmada essa mudança, a não ser que uma reviravolta assim mega gigantesca aconteça e o Jorge Andrade não apareça no aeroporto e tudo mais, mas é ele que tá contratado e o Gustavo Grossi tá de saída, encerra agora em março o seu vínculo e ele vai seguir sua vida. Pra onde ele vai, eu não faço ideia, mas é fato que no Inter é praticamente impossível ficar, beleza? Gente, o assunto é extremamente delicado aqui, mas que a gente precisa ter cuidado e falar. O jogador, o Gumalo, está sendo acusado de um possível assédio. Eu vou explicar aqui exatamente o que tá acontecendo, não vou tomar partido, esse é um caso de polícia, tá na Justiça Espanhola, já teve os primeiros desdobramentos, mas que foi divulgado lá na imprensa espanhola e a gente tem que repercutir aqui. Primeiro, o suposto, e eu vou tratar como suposto porque eu não tenho como qualificar, gente, é crime, isso aqui não é futebol, o cara foi bem, o cara foi mal, é crime. Então nós não vamos nos passar aqui. Em abril de 2019, numa partida espanhol versus Celta de Vigo, o jogador que então jogava pelo Celta teria colocado as mãos por baixo da fantasia do mascote de Periquito, que era uma moça, era uma menina, e apalpado o seio dessa pessoa que usava vestimento, ou seja, ele passou ali. Tem uma imagem, mas ela não é nada conclusiva, mas nada conclusiva mesmo, nada conclusiva mesmo, tá? Então assim, eu não faço ideia. O jogador soltou uma nota e disse o seguinte, em primeiro lugar, negamos categoricamente os fatos denunciados, o que já ficou claro perante o tribunal, que os investigou, exigindo absoluto respeito à presunção de inocência. Exigimos, na verdade, né? É. Esse mesmo tribunal, após ter tomado depoimento do denunciante Hugo e avaliado o restante das provas, decidiu encerrar o caso por não considerar os fatos comprovados. Ou seja, tem uma acusação, de fato aconteceu isso, saiu na imprensa espanhola só agora, e a partir daí ele deu essa nota. O Inter soltou uma nota também, dizendo, olha, que conversou com o atleta e diante de tal situação reportamos reportamos nossa plena confiança no jogador e juntamente com o staff do atleta a partir da decisão de improcedência em primeira instância já consolidada. Aguardamos o desenrolar do processo com o resultado da medida recursal. Ou seja, ele foi absolvido em primeira instância e agora tem uma segunda instância. Então, velho, isso aqui é crime, eu não me meto, eu só reporto os fatos e aí quem vai julgar é quem é competente para tal. Ponto. Beleza? E eu peço que todo mundo tenha o mínimo de consideração e não fique aqui nem julgando, nem inocentando o cara, vamos deixar passar. Mas como, pô, o Inter soltou nota, eu sou obrigado a falar sobre isso, porque virou um caso que impactou no vestiário colorado e essa é a minha, vamos dizer assim, o meu... Para colocar coisas fora do campo é, impactou no vestiário? Se o Inter teve que soltar nota, o empresário jogador teve que soltar nota, impactou, chegou no cara, ele está impactado com isso e aí impacta no desempenho de campo. Beleza? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos. Obrigado. Obrigado.